Música 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 Antes da rarra do meu 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 Dizem-me assim que me lava o foto Como aqui eu sei Meu mundo latino me mantém cantando Vai bailando assim Meu mundo latino me mantém bailando Quando passa Meu mundo latino me mantém cantando Vai bailando assim Meu mundo latino me mantém bailando Quando passa I'm in the way you move the hips The music pop in like this Everybody hit in the beat Me vuelve la pa Don't let me know what you feel If you see me desonril I'm in the way you move the hips The music pop in like this Me vuelve la pa And let me know what you feel Baila Juma 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 Baila 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 Tchau